Pode pá? Pode? É isso aí, brother. Show de caralho armado. Cuidado aí, tá? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, tudo saindo lá. Caralho. Agora é outro rolamento. Tem trava atrás dele? Tem, não. Não, é isso aí, ó. Agora foi aqui que escapou, né, gente? Tá indo. E aí, Dereck, o que você acha desse caralho aí? Zero bala. Show de rola, rapaziada. Olha lá, ó. Aí, ó. Cruz de Malta. Megatrans. Caralho, é A4 aqui. Clóvis lá em cima, ó. Na contenção. Olha lá. Oke aí, ó. dismissal. Amém.